Eu, pessoalmente, tenho um enorme prazer de encontrar empresas que buscam um trabalho em favor da vida. Esse é um exemplo clássico, maravilhoso, que a gente encontrou aqui na Energy Solution, uma feira voltada para o segmento das energias renováveis, mas representado aqui pelo presidente da ZEG, Daniel Rossi, que eu achei espetacular. A gente pode dizer que você é a primeira empresa brasileira a conseguir tratar o que a gente pode chamar dos dejetos industriais próximo à indústria, próximo à empresa e transformando em energia renovável. É exatamente isso. O que nós fazemos é até um pouco além. Nós conseguimos tratar não só o rejeito e o resíduo industrial, mas também a gente consegue tratar todo o resíduo urbano. Então nós somos uma solução para os pequenos municípios, que ao invés de ter que se deslocar 200, 300 quilômetros para despejar corretamente os seus lixos urbanos, eles conseguem, através de um projeto ZEG, consolidar próximo ao seu centro de produção do resíduo o correto destinamento do lixo. E o que nós fazemos com isso? Nós processamos num reator, que é uma tecnologia desenvolvida por um cientista francês e um engenheiro brasileiro, que nós adquirimos e que nós, por meio dela, vamos ajudar não só a questão ambiental, social e econômica. E por que isso? Porque nós vamos produzir energia elétrica utilizando resíduo, que é o lixo, que é despejado de forma completamente irregular no Brasil. Hoje, 50% do resíduo brasileiro, urbano, é despejado de forma irregular. Isso aí é o que provoca tudo, essa hecatombe no segmento da saúde. É exatamente isso. E um dos propósitos da ZEG é exatamente de você tratar o problema social. Então, nós trabalhamos muito com os 4Ds e a gente gosta de falar que nós temos os 4Ds no nosso DNA, que é a democratização de recursos, que é a descentralização de produção. Então, é chegar cada vez mais próximo do centro de consumo. A digitalização das coisas e a descarbonização. Então, nós fazemos sempre carbono zero, emissão zero e ZEG significa Zero Emission Generation. Nós somos focados na produção de energia e não só energia elétrica, mas gases de uma forma geral. Completamente renovável para a substituição do combustível fóssil nas indústrias e também nos municípios. Nós nos associamos à Jaguar exatamente porque a Jaguar está na vanguarda dentro de um segmento específico do automobilismo. Ela lançou uma categoria que corre junto à Fórmula E. A Fórmula E é uma corrida de carros de fórmula elétrica. Ela lançou uma categoria, utilizando o seu veículo I-PACE, que é um veículo 100% elétrico, ela lançou uma categoria Turismo, que corre ao redor do mundo, com uma categoria com 12 carros idênticos. E nós somos hoje o patrocinador principal da equipe brasileira, que é representada pelos pilotos Cacabueno e pelo Sérgio Gimenez. E o que nós fizemos com a Jaguar foi ajudar a Jaguar a posicionar a sua marca, utilizando a ZEG como plataforma de energia renovável para o lançamento do seu veículo. Meus parabéns, muito sucesso. A gente gosta muito e prefere muito atrelar o nosso trabalho a empresas como a sua, que eu acho que são exemplos a serem seguidos pelos empresários. Parabéns, viu? Muito obrigado. E a gente continua aqui direto da Energy Solution com mais novidades. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto